Aquela pataquada toda. Bola com você, Zé. Qual porta é pior para o Bolsonaro? A dos furos do aeroporto ou a da Polícia Federal? Eu vou deixar o suspense para o final, tá, Kennedy? Vou começar citando talvez o político mais habilidoso, vamos chamar assim, da história da política brasileira, Getúlio Vargas. Na biografia dele, escrita pelo Lira Neto, o episódio que abre o livro, a trilogia, na verdade, conta a história de saber a hora de descer de um buzeiro, como uma metáfora de que o timing na política é tudo, você saber o que fazer e quando fazer isso. O caso do Getúlio Vargas, ele tinha aprontado, derrubado um quadro do Ídolo da Família junto com um amigo e apavorados com a perspectiva de uma surra, os dois subiram num buzeiro e ficaram lá mais de 24 horas esperando o ódio se transformar em apreensão e de maneira que quando ele desceu do buzeiro, em vez de ser açoitado pelo pai, foi abraçado pela mãe com alívio. Então, aí ele aprendeu a primeira e talvez a maior lição da vida política dele, que tudo tem um momento certo. E ele fez isso quando voltou para disputar a presidência da República depois de ter sido ditador de 30 até 45, voltou na eleição, esperou passar um mandato e voltou na eleição seguinte e foi consagrado pelas urnas, depois teve o fim trágico do suicídio. Mas só estou falando tudo isso porque o Bolsonaro, a meu ver, não sabe a hora de descer de um buzeiro. Ele está descendo lá da casa do Pateta para Brasília, mais pressionado pelas circunstâncias do que porque escolheu sabiamente esse momento. Por que eu digo que ele está pressionado? De um lado, o PL do Valdemar Costa Neto, que pode ser acusado de tudo menos de bobo, já tinha vislumbrado na Michele Bolsonaro uma eventual herdeira do bolsonarismo para o caso de Jair Bolsonaro se tornar inelegível, que é uma das melhores hipóteses que o aguarda aí pela frente. E, não coincidentemente, ele toma a decisão de voltar logo depois de estourar a história que monopolizou o noticiário na semana passada, que agora descobre-se que nem crime é, segundo o Ministério Público Federal, doa da suposta ameaça de sequestro do Moro pelo PCC. E aquilo ali criou uma concorrência externa. Então já tinha a concorrência interna da Michele patrocinada pelo Valdemar dentro do PL, que levou Bolsonaro, inclusive, segundo a Juliana Dalpiva, a proibir que a Michele cumprisse a agenda de viagens que o PL tinha programado para ela. E do lado externo... Falando na semana passada a respeito disso, tem um programa aí a respeito. Exatamente. Se você não assistiu, vai lá ver o vídeo da Juliana Dalpiva, que ela explica direitinho. E tem o inimigo, o adversário externo, que é o Moro, que está querendo botar as asinhas de fora para ocupar esse espaço do Bolsonaro. Por que eu digo que ele se precipitou e não soube a hora de descer de um buzeiro? Porque é claro que ele veio para tentar a sua... sair nos braços do povo e tentar replicar aquela famosa cena da campanha de 2018, que ele chegava em tudo quanto era o aeroporto e já tinha uma multidão ali esperando por ele, ele saia carregado nos braços do povo e blá, 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 blá. Ele queria repetir essa cena, já tinham notícias da Polícia Rodoviária Federal de que havia mobilização de ônibus chegando em Brasília e nas mídias sociais, estima-se que entre 5 e 10 mil pessoas apareceriam para receber o Bolsonaro no aeroporto. E aí o governo do Instituto Federal, que foi devidamente escolado pelo Supremo e pelo Alexandre de Moraes, com uma suspensão de mandato do governador, falou, não é na Nina, não. Você vai sair por uma porta lateral, não vai sair pelo saguão principal, não vai ter festa no saguão, não vai ter invasão da esplanada dos ministérios, vão fechar os acessos e ele vai ter que ir para a sede do PL, que, digamos, não é um fundo cinematográfico, cenográfico dos mais inspiradores para quem queria um show. José, ele é um personagem que tem que responder pelos crimes que ele cometeu. Não tem volta a triunfar na política. A gente tem que falar do Bolsonaro, porque ele é notícia e nós somos jornalistas, mas o peso que o Bolsonaro tem na política brasileira tem que ser redimensionado. Ele é suspeito de diversos crimes. O que aconteceu em 8 de janeiro tem todas as digitais do Bolsonaro. O caso da Joias, a gente tem falado aqui, é peculato, suspeita de peculato. Uma investigação de que ele se apropriou do que não era dele, sem nome no Código Penal. Então, essa figura não é uma volta triunfal dessa figura. Essa figura tem que responder pelos crimes que cometeu. Quando o presidente e depois de ter deixado o cargo, inclusive. Exatamente. E já tem o seu primeiro encontro marcado com a polícia no dia 5 de abril, quando ele foi convocado para dar o seu primeiro depoimento na Polícia Federal, para esclarecer uma das muitas acusações que pesam contra ele. E tudo indica que não será o último, né? Porque são vários inquéritos sobre temas diferentes. E nesse caso específico das Joias, como a gente já falou no programa de ontem, acho que vale a pena repetir, o fato de ele ter embolsado, embolsonar, devia ser o nome dele, do Jair, porque embolsou primeiro, agora descobriu-se uma reportagem do Estadão, um primeiro lote de joias, lá em 2019, na primeira viagem dele à Arábia Saudita, um valor de entre 500 e 700 mil reais. Depois, um segundo lote de joias, que ele embolsou também, ambas indevidamente, porque o Conselho de Tribunal de Constituição da União já mandou devolver esse primeiro, também por volta de 500, 400 mil reais. E depois, o famoso colar de brilhantes e todos os brincos, etc., trazidos pelo Almirante Bento. Não me canso de repetir esse nome, porque tem uma ironia muito grande, né? Bento de benzido... Bom, enfim, deixa eu provar. Se você somar tudo, dá quase 18 milhões de reais. Quer dizer... Era o presidente Bolsonaro... Era o presidente Bolsonaro até agora, que ele tentou embolsar e apareceu. Se o Adriana Fernandes e o André Borges não revelarem um quarto ou um quinto lance de... Agora, o que mostra? Mostra uma tentativa de suborno continuada por parte dos governos árabes, principalmente da Arábia Saudita, em cima do presidente brasileiro, que aceita esse dinheiro. E os bolsonaristas dizem... Não, mas foi um presente. Bom, por esse critério, então, se fosse o Lula tivesse recebido, de fato, o triplex, seria a mesma coisa. Um presente bem menos valioso do que os 18 milhões. Então, enfim, a conta não fecha. Eu não acho que isso vá ser um problema para a popularidade do Bolsonaro nesse núcleo duro do bolsonarismo. E a gente ali já mencionou aqui, está em torno de 20%. Mas, certamente, cria... Espaço para o surgimento de alternativas. Quer dizer, o fato de a Michelle estar em evidência, ter sido colocada em evidência pelo próprio partido do Bolsonaro, pelo PL, não é à toa. O fato do Moro estar botando as asinhas de fora nesse momento também não é à toa. Enfim, eu acho, Kennedy, respondendo a pergunta, finalmente, depois de enrolar por 12 minutos para respondê-la, eu diria que a principal porta que mais ameaça o Bolsonaro não é, certamente, não é a porta de nenhum palácio. Pode ser... É a porta da Polícia Federal e talvez outras piores. Isso não é do aeroporto também. Olha só, Marisa Neves falando aqui, é melhor já ir se explicando. Tiago Araújo, se for dos fundos do aeroporto se for dos fundos do aeroporto e acontecer outra tentativa de golpe, vem aí, é o que ele está falando. A porta da Polícia Federal... A Margarida Von Schwenk, que está sempre com a gente. A porta da Polícia Federal desaparelhada e sob o comando do ministro Flávio Dino. É a mais perigosa para o Bolsonaro na opinião dela. Cleide Teixeira, o iluminável entrou em sairada política brasileira pela porta dos fundos. Boa. O iluminável entrou em sairada política pela porta dos fundos. É o que a Cleide tem aqui repetido. Zé, beleza. Vamos para as tentas, então, que o Aguirre Talento está aí na fila para conversar com a gente. E aí nós vamos trocar uma ideia com ele. Ficou aqui. A porta que mais ameaça a Bolsonaro não é de Palácio, é da PF ou piores. Fechou? Fechou. Fechou. Então, beleza. Zé, seguindo a... Ou as gradeadas, né, talvez, em vez de ou piores, pode ser ou as gradeadas, né? Ou a papura. As portas gradeadas também assombram o Bolsonaro. Zé, eu acho importante, assim, a gente fala, não se trata de perseguir uma pessoa. O Bolsonaro exerceu a presidência da República como nenhum outro presidente exerceu, pelo menos, na história recente do Brasil. Vamos tirar... Na história democrática do Brasil. É, é. No período democrático, né? Num período democrático, nenhum presidente agiu como o Bolsonaro agiu. Ele cometeu crimes no cargo ao longo da pandemia, né? Ele cometeu crimes contra a democracia. Oito de janeiro é gravíssimo. E esse caso das joias não é anedota. Você falou isso. São pelo menos 18 milhões de reais em joias que a gente sabe que eram do povo brasileiro, da União, e que estavam loucosadas lá. Se essa figura não responde pelos atos que praticou, está estabelecido um padrão novo para a presidência da República que a gente não pode admitir no Brasil. Mas, enfim... Vale tudo. Só uma observação, Kennedy. Essas histórias todas, elas se entrelaçam, né? Se a gente olha para trás agora, sabendo o que a gente sabe hoje, a gente percebe claramente que o Bolsonaro, na tentativa de golpe dele, o primeiro movimento foi não deixar o palácio. Ele tenta, de todas as maneiras, convencer a cúpula militar, os generais do exército, principalmente, a mantê-lo lá, né? A dar o aval necessário. Não consegue... Vamos lembrar que o único ato público que ele vai da entrega das espadas para os cadetes da Academia Militar de Agulhas Negras, com a presença de todos os generais ali. Não dá certo. Aí ele manda desocupar... Não tinha nada de destruição, com derrota, nada não. Imagina. Era plano. Imagina. Era tudo planejado. Certo? É isso. Aí, isso não dá certo, ele fala, bom, plano B. Plano B é sair do Brasil e tentar voltar em triunfo, como ele está tentando fazer amanhã. Tanto é isso que ele manda pegar as joias e esconder na fazenda do Nelson Piquet. E manda tentar resgatar as joias apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Agulhas. Não consegue. Ou seja, já estava fazendo o butinho ali. Foge para os Estados Unidos, na expectativa de voltar depois do golpe de 8 de janeiro. O golpe é mal sucedido. e ele volta agora numa circunstância fragilizada por conta de ter se tornado investigado em crime de roubo, prevaricação. Se ficar inelegível, vai sair barato pro Bolsonaro. Também acho. Se ficar só inelegível, vai sair barato. A democracia brasileira não devia permitir isso, não. Então, Kennedy, eu acho que tem uma coisa que ele está apostando é que piore a situação econômica, daí a avaliação do governo Lula e que comecem a emergir manifestações públicas contra o governo e a favor dele. Essa é a aposta clara do Bolsonaro e vai ser o movimento dele daqui pra frente. Agora, isso vai depender de outros atores, inclusive o Banco Central. Exatamente. E tem um marco fiscal que o Lula está botando uma estratégia parecida contra o primeiro mandato. Ele vai fazer uma coisa que vai trazer impacto do ponto de vista econômico, pelo que eu estou apurei lá. Zé, vamos seguir adiante, bloco o fundo, vou falar com o craque aí da apuração. E aí da apuração. E aí da apuração. E aí da apuração.